Por você, eu dançaria tango no teto Eu limparia os trilhos do metrô Eu iria a pé do rio a Salvador Eu aceitaria como é? Eu aceitaria como é, Maria 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 Bonito Por você, eu deixaria de beber Por você, eu ficaria rico um mês Eu dormiria de meia pra virar por Deus Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de encontro Desejaria todo dia A mesma mulher A mesma mulher Por você Por você Eu aceitaria Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Tomaria banho gelado no universo Eu aceitaria como é, Maria 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 Por você 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 Que beleza! Por você, eu dançaria tango no teto Eu limparia os trilhos do metrô Eu iria a pé do rio a Salvador Eu aceitaria como ela é 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 Por você, eu deixaria de beber Por você, eu ficaria rico um mês Eu dormiria de meia pra virar meu Deus Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de encontro Desejaria todo dia A mesma mulher Por você, por você Por você, eu conseguiria até ficar alegre Desejaria todo céu de vermelho Eu teria mais herdeiros que um cuir Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Tomaria banho gelado no inverno Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de encontro Desejaria todo dia Desejaria todo dia É mesmo a mulher Por você, por você 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 Por você, por você, por você Por você, por você Por você, por você Eu dançaria tango no teto Eu limparia os trilhos do metrô Eu iria a pé do rio a Salvador Eu aceitaria como ela é Eu aceitaria o Brasil E quando eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro Por você eu deixaria de beber Por você eu ficaria rico um mês Eu dormiria de meia pra virar meu Deus Eu mudaria até o meu nome Eu me veria em greve no encontro Desejaria todo dia a mesma mulher Por você Por você Por você Por você Por você Conseguiria até ficar alegre Tentaria todo o céu de beber Eu teria mais herdeiros Que um coelho Eu aceitaria A vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Tomaria banho gelado Do inverno Do inverno Eu mudaria até o meu nome Euerio